E salve! Academia Obras do Brasil, de estrelas do básico avançado sem gastar nenhum centavo. Murilo na voz e no vídeo de hoje, melhores armas pra ele. Kepri, que já está na oficina faz um tempo e tô trazendo essa build aqui que é bem bonita aqui já de cara. Aproveitar que eu troquei de celular e tenho que mostrar um pouquinho aqui de como que fica bonito, né, no hangar as coisas. Ó, fica legal os detalhes. Aqui é uma maravilha, né? Nossa, eu tô curtindo demais. Há malhas que vêm para o bem. Tive um problema aí com o meu celular, tive que trocar umas semanas atrás. Peguei o celular igual do Otávio, que roda no gráfico máximo. Tá aqui, tamo no gráfico máximo. E hoje, gente, já começa a se inscrever no canal se você é novo por aqui, porque você vai gostar muito das dicas. Eu tenho muita dica interessantíssima pra te dar com relação ao Kepri, com relação a como você joga, com relação a onde você vai nos mapas. Você vai gostar. Você vai gostar. Você enche o nosso abuso de like e manda esse vídeo pro seu parceiro que tem um Kepro, que abandonou o Kepro e fala, nossa, Kepro é muito papel, o Kepro é isso, o Kepro é aquilo, mano. Pega essas builds que eu vou te mostrar. Vou te ensinar como que você monta o Kepro de verdade. Você vai aprender como que monta ele pra ele ficar da hora, pra ele aguentar a porrada. Eu coloquei só essa build aqui porque fica bonita no hangar, né, pra ficar da hora. Mas eu vou mostrar várias armas pra vocês. Eu vou focar aqui no hangar na parte de módulos, drone e piloto. Começar por módulos. Se você quiser deixar bem forte pra build de perto, pra deixar bem tanque, eu sugiro que você coloque 3 Repair Amplifier. Não, humilde, 3. 3, 3, pode colocar 3 aí. Murilo, posso colocar 3 Repair Amplifier nível 6? Você até pode, mas eu acho bastante desperdício. Se for pra colocar 3 nível 6, se for pra upar, né, 3 pro nível 6, coloca 2 nível 6 e 1 nível 1. Assim você não precisa gastar prata upando o terceiro pro nível 6. Ou você pode substituir por um outro módulo. Pode colocar defensivamente um Last Stand, pode colocar um Immune Amplifier pra você ganhar mais velocidade, ganhar mais vida. Pode colocar oficivamente um Nuclear Amplifier. Pode ser uma boa. Heavy Armor Kit. Eu até dei uma ilustrada aqui pra vocês, né. Heavy Armor Kit. Ballast Unit. Clock Unit. É, só se você não tiver outras opções melhores, tá. Nitro Unit também pode ser uma boa, mas rapidinho ele morre. Então eu não sugiro muito. Fica com essas sugestões que eu te passei aqui. Isso pra build de perto. Pra build de longe, você vai preferir uma combinação onde você utiliza dois Nuclear Amplifier e um Last Stand. Você vai perceber isso nas builds que eu tô jogando com armas mais de longe, armas de 500, 600 metros. Você vai curtir bastante, tá. Pilota. Melhor pilota disparada. Não tem pra onde ir. Mizaki Ponte, piloto do cachorrão. Por quê? Tem um truque aqui. Tem um truque das antigas. Você que já é mais antigo no canal, você já sabe desse truque já. Enquanto a habilidade está ativa, Capri fica imune a Free, supréstia a Lockdown. Isso, por si só, já é muito forte. Você ficar imune a Lockdown é muito forte. Porque o Capri, ele tem muita mobilidade, ele tem bastante vida. Tem muita vida, não faz muita diferença. Mas a mobilidade é fundamental que você não seja travado em nenhum momento. E aí, quando você estiver utilizando a habilidade, você vai ficar imune, o que te garante muita mobilidade, muita liberdade. Melhores habilidades, velocidade e durabilidade. Se não quiser gastar muito Memorium, agora estamos na era do Memorium. Já não é mais ouro, pra você que tá perdido aqui, ó. Você vem, clica, você gasta esse Memorium aqui, que é um negócio diferenciado. Sugiro essa combinação aqui, ó. Duas de velocidade, especialista de armadura e valentão. Então, não tira o piloto cauteloso, porque piloto cauteloso diminui a sua velocidade. E você não quer isso. Você quer ganhar a velocidade. Dona da rua e espião. Já que o espião, ele tira um tiquinho de nada da sua... Do seu dano, cara. 2%, isso aqui não vai fazer diferença alguma. E agora, cara. Presta atenção, ó. Habilidade da devoção da ponte. Capri fica imune a freeze, suppression, lockdown. Freeze, né? O truque tá aqui. Enquanto o robô estiver imune, enquanto o robô estiver imune, às vezes de freeze ou blast, que é aquele efeito de explosão, ganhará mais pontos de defesa. Aqui é onde mora o truque. É aqui que tá a marotagem, nesse dronezinho Ironheart, que é disparadamente o melhor para o Capri. É quase obrigatório. Se você quiser fazer o seu Capri durando a partida, tem que colocar Ironheart. Tem que colocar. E é roxinho. Dá pra você comprar aí, dá pra você upar. E quanto mais você vai upando, mais pontos de defesa você vai ganhando. Não precisa upar no nível máximo. Mano, nível 7, nível 6, nível 5 já tá de ótimo também. Nível 4, então nem se fala, porque você já consegue pegar os 5% de durabilidade extra. Tá vendo ali, ó? E já fica de boa. Então, toda vez que a gente utilizar a nossa habilidade, vamos ficar imune aos efeitos. E ainda assim, vamos ficar com pontos de defesa. Vamos reduzir por volta de uns 30 e poucos por cento. Se a gente combinar com esses Repair Amplify, a gente vai ganhar muito mais pontos de defesa. Quando ele a desativarem, ó, vou mostrar aqui pra você. Quando ativa, a gente vai ganhar 22 por cada um, mais ou menos. Vamos dizer que é 20, vai. Vamos dizer que é 20 no nível 1, 3 nível 1. Vai. Só por baixo, que dá 60. 60 com 60 que eu tenho ali, dá 120. Você já virou um Fenrir. Já reduz 50% do dano quando você tá jogando, tá com a habilidade ativa. Entendeu o truque? Aqui no Hangar eu já te ensinei. Se você pulou o Hangar, eu fico muito triste, cara. Porque você perdeu toda a explicação técnica que faz toda a diferença para o seu Capri. Tranquilo, galera? Bem, já falei demais. Simbora de gameplay. Iniciando no mapa do navio, vamos começar com uma build que é excelente, galera. Cudel tá na oficina. Essa build completinha, você pode fazer tudo na oficina. Pega as Cudel, pega o Capri, faz tudo na oficina, pronto. Você tem um robô explorador, um robô tanque, um robô de suporte completo para você poder fazer na oficina. Sugiro demais que você tenha esse robô. Ele é muito bom. Ele completa muito bem o seu Hangar. Se você gostou dele, você acha que ele é legal, você acha que ele é divertido. Gente, pode fazer. Não tenha medo de fazer. É muito bom ainda. É muito forte. Repair Amplifier acabou de ativar. Olha aqui a buildzinha aqui. Essa aqui eu tô utilizando diferenciada. Um Last Stand e dois Repair Amplifier. E é bom utilizar dois nível 3 para que você cure bastante vida cinza e para que ele ative mais ou menos ali na metade, em 40% da sua vida. Mais ou menos por aí. É por isso que os dois nível 3 é interessante no lugar de dois nível 6, que vai ativar bem no comecinho da vida. Claro que, se você ativar no comecinho da sua vida, você vai ganhar mais pontos de defesa. Combado com o Iron Heart, você vai durar mais. Só que assim, o pá 2 para o nível 6 é muito mais caro do que o pá 2 para o nível 3. Entendeu aqui onde tá o custo-benefício? É isso que eu quero trazer pra vocês. Dois nível 3 já fica legal. Já fica muito bacana. Dois nível 6 fica melhor. Porém, é bem mais caro, né? É o dobro do preço. Estratégias, galera. O principal de tudo. Você só vai atacar, você só vai engajar com o aniversário, você só vai entrar em qualquer combate com a sua habilidade. Você vai ativar a sua habilidade e aí pronto. Você tá prontíssimo pra se envolver no combate, pra encher o rabão dos caras de tiro, pra trocar ideia com a galera. Esse que é o negócio. Porque você vai ganhar velocidade, você vai tá curando alguém, importante isso, né? Você tenta usar a sua habilidade e se linkando em alguém. Você vai ver que muitas vezes eu também dou um vacilado, que eu quero tentar ajudar muito o time. E aí tento ficar, vou linkar em quem, vou linkar em quem, vou linkar em alguém. Eu tento fazer isso aqui. Porque aí eu consigo curar alguém, consigo aumentar o bônus de velocidade. Se não me engano, quando o Capri se liga alguém, ele ganha mais velocidade e mais... Mais velocidade, né? E vai curando a vida do cara enquanto cura a sua. Então é um benefício pro grupo todo. Você não tá jogando solo, não tá jogando sozinho aqui, só você e mais ninguém. Você tem um time, né? Cinco pessoas. Então jogue sempre em conjunto. Além disso, preste atenção com a sua cura. Não vai ficar usando a cura toda hora. Deixa um pouquinho do dano entrar. Vai trocando um pouquinho do dano por um pouquinho de cura, né? Vai dando cura às vezes, às vezes dá dano, às vezes ativa a sua habilidade, às vezes se esconde um pouquinho. Entendeu? E aí vou passar também uma dica bem legal pra você. Que às vezes não tem o seu Capri tão umpado assim. Que é você desativar a sua habilidade um pouco antes de você chegar no centro do mapa. Pra que quando você chegar aqui no centro mesmo, você já tenha a sua habilidade de volta. Eu vou reforçar essa dica no mapa da fábrica. Mas já vou deixar de antemão aqui só pra você ficar ligado. Quando você chegar lá na fábrica, preste atenção nisso já de cara. Pro sua build que eu achei sensacional, o Capri de Needle. Além de ficar muito bonito, é muito forte. Nessa daqui eu tô utilizando 3 Repair Amplifier. Porque como você precisa chegar de 125 metros, é bastante complicado. Você precisa de bastante velocidade. Por isso que tem que colocar aquelas habilidades em velocidade. Se o seu Capri tiver lento, não usa essa build. Não usa. Porque você vai passar raiva. Você nunca vai conseguir chegar nos seus adversários pra atacar. Você depois vai vir reclamar e falar. Nossa, essa build é péssima. Não sei como é que você consegue utilizar. Bem, eu consigo utilizar porque eu sei o que eu tô fazendo. Você não consegue usar porque você não sabe o que você tá fazendo. É só por isso. Essa é a grande diferença entre eu e você. Presta atenção aqui. Lembra que eu falei? Eu tô quase chegando no centro e já desativa a habilidade. E aí dá 10 segundos. Pra que quando eu chegar... Ó, tô chegando já perto do centro de fato, com a habilidade pronta. Pronto, ó. Tá aqui, ó. A habilidade tá prontíssima. Pronto pra eu entrar no centro, disputar o farol central e conseguir ganhar os meus pontos de defesa. Entendeu? A marotagem do negócio. Quando eu falo que é pra você usar a cabeça. Quando eu falo que eu vou te dar umas marotagens aqui no canal. Eu tô falando disso. É essa sutileza. Muitas vezes eu sei que você faz o seguinte. Você pega... Ativa sua habilidade lá do comecinho. Quando você chega pra atirar nos caras do meio, não tem mais habilidade. Aí você fica vendido, não tem mais ponto de defesa, não tem como curar, não tem mais o que fazer. Pega essa dica, cara. Implementa isso. Quando você estiver perto de chegar no meio, você já desativa. Pra que quando você vai engajar no meio de verdade, você possa ativar sua habilidade. É quase o tempo, mais ou menos, da recarga. Ainda mais pra você que tá numa liga um pouco mais baixa. Você tá especialista mesmo, mestre. Tá que nem o meu nível 9 aqui. Não tá aquele primor da velocidade. E aí você consegue esse tempo certinho. Entre você desativar a habilidade e chegar lá. Dá o tempo bem bacana. Próxima build que é da hora, galera. Toxin. Build de ácido. Muito boa. Muito boa. Fácil de acertar. Você ignora pontos de defesa. É sensacional, galera. Eu não sei se ignora o escudo Force Field. Eu ainda não fiz esse teste. Por isso que eu não vou falar pra vocês que ignora ou não ignora. Beleza. Eu vou deixar aqui. Que é uma build muito boa. A build que eu gostei muito. É fácil de acertar. Como quebra muito rápido. Se ficar pra lá e pra cá. A build de ácido, ela encaixa bem. A build de fogo eu já não gostei muito. É muito difícil de você acertar a build de fogo. Blaze. Não fica... Fica legal. Vou deixar a minha sugestão de você não utilizar, tá? Não use a build de fogo. É muito difícil de acertar. Outras builds que eu também não sugiro. Halo. Scatter. Não fica bacana, tá? Também vou colocar aqui builds que eu não trouxe no vídeo. Porque já tem vídeo no canal. Que é Scald. Scald fica muito bom. Deixo minha sugestão pra você. Yotier. Uma build... Yotier não. É T de A, né? Que é aquela Margele de 800 metros. Também não vou trazer aqui, porque é muito fácil de jogar com ela. Mas é uma build também que é muito boa. Você pode utilizar. Vale a pena. Pode colocar. E eu tô trazendo builds mais alternativas. Que o pessoal... Às vezes tem essas armas. Não sabe se é boa. Não sabe se é legal. Eu não vou ficar testando o óbvio, tá, galera? Não vou chover no molhado. Arma nova de explosão. Que eu não me recordo do nome agora. Que é parente da Labres lá e da Cestos. Eu só não me recordo da versão lá. É também uma arma excelente. E aqui chegamos numa primeira build de longe. Que é Magnetar. Achei muito forte. Muito forte. Muito forte. A variação é que aqui eu tô utilizando dois Núcleer Amplifier. Já fica diferente o negócio aqui. Utilizar dois Núcleer Amplifier. Pode... Se você quiser até utilizar três Núcleer Amplifier. Também fica legal. Não sugiro. Prefiro que você utilize um Last Stand no lugar do terceiro Núcleer Amplifier. Assim você pega um pouquinho mais de defesa. No... Na partida mortal, é uma partida muito boa pra você poder jogar com o seu Capri de Magnetar. Que você fica de longe, vai dando suporte pra galera. Na partida de iluminação eu não achei assim tão útil. Não achei assim tão legal, tá. Mapeia da fábrica, utilizei aquela diquinha de novo. Tentei esperar alguém aqui. E aí vou entrar no âmbito da sua função. Suporte ofensivo, galera. Não é pra rushar farol. Não é pra ficar disputando farol ali. É pra ir com alguém. Você tem esse poder. Você até tem esse poder de colar no farol. Você tem bastante vida. Você tem bastante velocidade. Com a buildzinha utilizando a pilota Mizaki Ponshi e utilizando o Drone Iron Heart. Você tem um certo poder de tancar. Não é nossa, aquele primor, né. Super tancão de guerra. Mas você tem. Se você tiver um pouco menos upado, sugiro que você jogue um pouquinho mais equado. Que nem eu fiz aqui. Ainda mais se as suas armas forem de longe. Tô utilizando aqui. Spear, que é uma arma ótima pra você jogar. Não tô utilizando o piloto Otto. Vou utilizar no próximo clipe o piloto Otto. Pra vocês darem uma olhada como é que ele performa. Minha sugestão pra você. Utilize a pilota Mizaki Ponshi. Coloque a Spear. Porque você pode trocar armas depois. Quando você utiliza um piloto que ele é específico de uma arma. Você fica muito refém. De criar aquela build específica. Cara, eu só posso utilizar então essa arma. Por isso que eu prefiro sempre que você use robôs. Robôs não, né. Os pilotos. Para o robô em si. Não só pra arma. Porque aí você consegue mudar de arma. Consegue ser uma coisa muito mais versátil. Ainda mais que agora tem esse memoriam maldito. Que tá super escasso de você pegar. É importante que você use com sabedoria todos os seus recursos. E vou reforçar. Sempre ande com aliados. Sempre ande com aliados. Sempre, sempre. Você vai ser muito mais forte jogando em conjunto. Você vai curar o seu aliado. Você vai dar bônus. Se não me engano, dá bônus de defesa também. Acabo esquecendo aqui. Faz tempo que eu não jogo com cap. Assim, a ferro e fogo. De ver também. Tô um pouquinho afastada de gravar vídeos para o canal. Porque tá bastante ocupada. Minha vida é no outro trabalho. Mas se não me engano. O Capra, ele tem lá seus pontos de defesa. Ele dá velocidade também. Ele cura. Por isso que é importante que você sempre esteja se linkando com alguém. Nesse clipe, tô utilizando o drone Reviver. Pra você ver como que é. Sem você utilizar o drone Iron Heart. Tô utilizando o piloto Otto. Não tô utilizando a pilota Mizaki, ponche. Capra, pilota do cachorrão. Você vê como que o negócio performa. Assim, você até consegue utilizar. Legal, você consegue dar um dano. Só que assim, você toma muito dano também. Você não tem mais aquela brutalidade. De ter muitos pontos de defesa. De aguentar, de tancar. Não é mais aquele negócio da hora. Você vai sentir diferença. Se você colocar o drone Iron Heart. Colocar a pilota Mizaki, ponche. Você vai ver que você vai durar muito mais. Esse é o grande segredo pra você. Fazer, extrair muito do seu cap. Deixar ele tanque novamente. Se ele um dia virou papel pra você. Porque você não soube montá-lo corretamente. Ou porque você não entende muito. Dessa mecânica aqui dele. Coloca a gente, né galera. E presta atenção aqui agora. Longe e perto. Esses são os lugares que você vai entrar no mapa da nave. Dependendo de qual build você estiver utilizando. Por quê? Olha aqui ó. A gente tá de longe. Olha a distância que a gente abre aqui. Dos adversários. Se alguém tiver com a arma de perto. Não consegue acertar a gente. A gente consegue acertar os caras. E ganhamos vantagem. Trouxemos vantagem para o nosso lado. E trouxemos desvantagem para o lado dos adversários. Entendeu? Valeu seu like, né? Eu tenho certeza que valeu seu like. Eu tenho certeza que você nunca prestou atenção nessa sutileza desse mapa. E faz o teste. Se você estiver com a buildzinha de perto. Qualquer robô. Não é só o Capri, tá? Eu coloquei aqui nesse clipe do Capri. Porque fica bem... Pegou um clipe legal. E eu consegui tirar uma imagem bem bacana. Mas pega aí. Um robô seu que tá com a buildzinha de perto. Ah, mas de curto alcance. E vai para aquele lado direito. Você vai ver como você vai chegar muito rápido. Rápido não, né? Mas você chega rápido. Porque a distância é menor do que daquela volta que eu te dei pela esquerda. Ali na parte do longe. Mas você vai ver que você vai chegar já numa distância muito curta do seu adversário. E aí você acaba trazendo muita vantagem para você. Que você já chega protegido. E já chega no alcance das suas armas. Se você fizer o contrário. Se você for com a build de perto. Ali onde eu entrei. Você vai ter uma distância muito longa do seu adversário. Ah, Murilo centro. O centro é meio neutro. É bom para você jogar demais ali naquele centro. Você já pega e larga a torretinha ali. Ou às vezes você quer chegar muito mais rápido pelo centro. Você pode ir ali naquela rota mais neutra. Eu não coloquei nada nela. Porque ela é a central. Ela é meio neutra. Você pode utilizar o que você quiser nela. Mas a grande vantagem, né. Se a gente pode dizer essa vantagem. Ou que você consegue extrair muito das suas builds, das suas partidas. É se você utilizar aqueles caminhos. A esquerda para ir com builds de longe. A direita para ir com builds de perto. Faz o teste, cara. Depois comenta aqui. Se você fez o teste. E se você sentiu diferença. Se você viu que você conseguiu um pouquinho mais de vantagem na sua partida. Eu tenho certeza, cara. Que você vai voltar aqui para poder comentar isso. Tenho certeza que você não sabia disso. Que você nunca tinha se tocado nisso. Talvez um ou outro cadete que é mais antigo do canal. Que é cheio das marotagens também. Já tenha se tocado. Já tenha se ligado. Mas você que já é um pouquinho mais novo. Ou mais desligado. Acho que você não se tocou nisso. Última build que eu sugiro. Blight. Muito boa. Muito forte. Essas armas são muito fortes. E pouca gente dá valor nela. Pouca gente dá valor nela. Ainda mais com a entrada das armas de laser. Bem. Eu espero que tenham gostado. É isso. Valeu. Tamo junto.